Fala pessoal, eu sou Eduardo Moreira e este é mais um vídeo review para o blog Target HD.net. Dessa vez nós vamos analisar o smartphone Lenovo Vibe K5, um dos recentes lançamentos da empresa no Brasil. A disputa pelo mercado de linha média continua. Os grandes fabricantes continuam apresentando suas soluções e a Lenovo reposiciona as suas linhas de produtos, apresentando o Lenovo Vibe K5 como alternativa intermediária de baixo custo. Com os modelos da linha moto ganhando ares de linha média premium, o Lenovo Vibe K5 se apresenta como um modelo intermediário típico, com design e características estéticas de linha premium, mas com especificações de hardware mais modestas. visando preservar uma boa relação custo-benefício. Porém, a grande pergunta que fica é, será que esse conjunto entrega um resultado final satisfatório? É o que pretendemos descobrir no review a seguir. Esteticamente, o Lenovo Vibe K5 é um smartphone bonito. O modelo enviado para teste se destaca pelo cuidado nos detalhes cromados nas laterais, que combinam com os tons cinza e branco de seu acabamento. E apesar de ser um modelo de linha média, seu acabamento é de boa qualidade, inclusive na sua carcaça traseira, que é removível, oferecendo acesso aos slots para SIM cards e microSD. Outro ponto positivo desse smartphone é o seu agarre, que é muito bom para um dispositivo com tela de 5 polegadas. A Lenovo aproveitou bem a área frontal do dispositivo, mesmo com bordas laterais de tela mais espessas, e apesar da presença de botões físicos capacitivos para os comandos do Android. Tais detalhes não deixam um dispositivo desconfortável no uso com uma das mãos. Os botões capacitivos dos comandos do Android é algo que ainda me incomoda em alguns modelos. Sempre fica aquela impressão de que este detalhe pode ser um dos fatores que retardam a atualização das versões do Android por parte dos fabricantes, mas pelo visto temos que lidar com isso de tempos em tempos. Em compensação, uma coisa que agrada é ver os botões de liga, desliga, bloqueio de tela e controles de volume todos do mesmo lado. Isso ajuda e muito no uso mais intuitivo do dispositivo em ambientes com baixa luminosidade. A presença do conector para cabo micro USB na parte superior, na mesma região do conector para fones de ouvido, pode dividir opiniões. Particularmente, prefiro ver esses elementos em lados opostos, mas isso não quer dizer que reprova a escolha da Lenovo por essa disposição. O Lenovo Vibe K5 não é um modelo tão espesso como se imagina. Isso também favorece muito no uso diário do dispositivo. De fato, o modelo segue a tendência de design mais refinado de diversos fabricantes, não apenas dos chineses, mas de outros fabricantes dentro desse segmento de produto. Em resumo, estamos diante de um smartphone muito bem construído, passando uma sensação de solidez desejada. Nesse sentido, o Lenovo Vibe K5 não fica atrás dos seus principais concorrentes de preço e categoria. O Lenovo Vibe K5 conta com o kit básico de acessórios para um produto de sua categoria. Além de toda a papelada de documentação e manuais, o smartphone oferece um adaptador para rede elétrica, cabo USB e fones de ouvido intra-auriculares. Um destaque especial para os fones de ouvido, que oferece um melhor isolamento do ruído externo por conta de seus protetores emborrachados, além de um cabo flat, que torna o produto mais durável. Levando em conta o seu preço, a Lenovo oferece uma proposta de acessório que está acima daquilo que seus principais concorrentes entregam. E os fãs de música vão agradecer por isso. O Lenovo Vibe K5 possui uma tela IPS de 5 polegadas, com resolução de 1920x1080 pixels e densidade de 435 pixels por polegada, com 16 milhões de cores. É uma tela que entrega cores muito vivas, com uma visibilidade agradável na maior parte do tempo e em diferentes situações. Outro ponto positivo dessa tela é que sua sensibilidade ao toque está bem ajustada, melhorando assim a interação do usuário com a interface do smartphone. A resposta ao toque é muito boa, com resultados muito satisfatórios para as mais diferentes finalidades, principalmente no uso de redes sociais e jogos. O fato de ter botões capacitivos para os comandos do Android na parte inferior da tela oferece uma vantagem direta, uma maior área de interação para jogos e demais aplicativos. Como já enfatizamos antes, esse detalhe tem um ônus, uma tendência a maior tempo de atualização do sistema operacional, uma vez que estamos falando de sua interface altamente customizada. De qualquer forma, detectamos uma boa qualidade final nesse aspecto do smartphone, tão boa quanto aquela que a maioria dos seus concorrentes entrega hoje em seus produtos. O Lenovo Vibe K5 chega ao mercado com o sistema operacional Android 5.1.1 Lollipop, revestido pela interface customizada da Lenovo. A essa altura do campeonato, não é o ideal ter uma versão tão defasada do software da Google em um dispositivo, ainda mais levando em consideração que muitos dos seus concorrentes no mercado já contam com a versão 6.0 Marshmallow nos seus dispositivos. Ao menos a Lenovo oferece ao usuário a opção de contar com a Google Now Launcher de fábrica, dispensando a necessidade daqueles que preferem a interface original do Android nos seus dispositivos em instalar essa launcher quando receber o smartphone. É o menos pior em termos de usabilidade, sem impor uma solução proprietária como a única disponível. A proposta de interface da Lenovo não é ruim. Na verdade, ela simplifica a vida dos menos experientes, pois coloca todos os ícones de aplicativos instalados nas telas principais da interface, dispensando o uso de ícones de acesso a todos os aplicativos. Mas como já foi dito, para aqueles que já estão acostumados com a Google Now Launcher, é possível fazer a troca com relativa facilidade. De um modo geral, a interface da Lenovo não é pesada e se mostra equilibrada em relação ao hardware presente no dispositivo. A experiência de uso se apresenta muito agradável na maior parte do tempo, e a maioria dos usuários, principalmente os menos exigentes, deverão gostar do resultado final da proposta. Lembrando, sempre é possível você instalar no dispositivo a interface de sua preferência, mas acredito que a grande maioria não vai desperdiçar espaço de armazenamento com esse item, uma vez que as duas opções nativas de interface estão bem ajustadas. Um dos itens que a Lenovo deu mais destaque para o Vibe K5 é na parte de áudio. O modelo possui áudio certificado pela Dolby Atmos, o que já garante por si uma qualidade maior de áudio do que muitos dos seus concorrentes. Além disso, os seus alto-falantes estéreo prometem uma qualidade de áudio superior para a maioria das reproduções de música em vídeos e jogos. Por outro lado, o posicionamento desses alto-falantes está na parte traseira do dispositivo, e isso pode atrapalhar um pouco no volume e final emitido em determinadas situações. Não tanto na hora de jogar ou reproduzir vídeos segurando o smartphone, uma vez que seu design resulta em alto-falantes livres na maior parte do tempo. Porém, a tendência de mercado atual é posicionar esses alto-falantes na parte frontal, para que o usuário possa receber este áudio diretamente, aumentando a imersão na experiência aplicada. De qualquer forma, temos resultados satisfatórios nesse aspecto, mesmo com essa observação. Se a Lenovo pretendia entregar uma qualidade de áudio melhor que os seus concorrentes diretos, ao menos esse objetivo foi alcançado. O Lenovo Vibe K5 possui um sensor traseiro de 13 megapixels, que possui como adicionais os modos HDR e panorâmico, além de contar com gravação de vídeos em Full HD. Na teoria, qualquer smartphone de linha média que se preze, hoje deve oferecer essas especificações para a câmera principal. Na prática, o sensor traseiro oferece resultados positivos nas fotos registradas em ambientes externos e bem iluminados. Mesmo em dias nublados, podemos obter imagens com cores vivas e bom nível de contraste. Os resultados das imagens capturadas podem ser considerados bons, dentro do que esperamos de um dispositivo de sua categoria. Além disso, esse sensor traseiro também grava vídeos em Full HD, também com resultados dentro do esperado. Com os usuários produzindo e enviando mais vídeos para o YouTube e redes sociais, é uma boa notícia saber que é possível criar conteúdos de forma descompromissada, mas com o mínimo de qualidade. O Vibe K5 também conta com um sensor frontal de 5 megapixels, claramente pensado e otimizado para selfies. O software da câmera conta com aditivos que ajudam em um melhor desempenho para as autofotos, como o V-Selfie, que é um comando de acionamento automático de câmera com um sinal de V na hora de registrar a foto, e o recurso Beauty, que promete embelezar o rosto, mas que em alguns casos pode deixar você diferente do que você é, e até te descaracterizar em algumas situações. De qualquer forma, o sensor frontal também oferece resultados que podemos considerar pelo menos similar ao que os seus concorrentes oferecem hoje. Além disso, o sensor frontal também grava vídeos em Full HD, algo bem-vindo para os youtubers e vloggers amadores barra iniciantes. No quesito câmera, o Lenovo Vibe K5 faz o esperado, nem muito acima, nem muito abaixo do que os concorrentes de preço entregam. O Lenovo Vibe K5 é um típico modelo de linha média, logo, seu desempenho nos games está dentro do esperado para um dispositivo dessa categoria. Os jogos mais básicos rodam sem maiores problemas, sem apresentar muitos lags ou travamentos. Já os jogos com gráficos mais pesados, que naturalmente demandam maior capacidade de hardware, apresentam algumas limitações, apesar de que, em alguns casos pontuais, ainda é possível se obter resultados relativamente positivos para alguns títulos. É mais do que esperado ver jogos como Real Racing 3 e Asphalt 8 apresentar pequenos arrastos nos seus gráficos, quando os mesmos são exibidos no seu máximo desempenho. Por outro lado, isso não afeta de forma decisiva a experiência do jogo. Obviamente, não é o mesmo resultado obtivo em dispositivos com hardware mais robusto, mas os gamers menos exigentes poderão se dar por satisfeitos por ainda conseguirem rodar esses títulos mais pesados. Vale lembrar que alguns jogos que normalmente utilizamos para os nossos testes não foram considerados compatíveis com o Lenovo Vibe K5 no período em que o smartphone foi testado pelo blog. O Lenovo Vibe K5 possui uma bateria de 2750 mAh, um número considerado muito bom para um dispositivo com o seu tamanho de tela e o seu hardware. Ou seja, nesse aspecto, a maioria dos usuários pode ficar tranquilos, pois poderão utilizar o dispositivo sem problemas ao longo de um dia de uso moderado, o que é o mínimo que se pede da maioria dos smartphones disponíveis no mercado. Outro fator que contribui para essa equação está no fato da interface de usuário da Lenovo não consumir muitos recursos de hardware, além de contar com sistemas de otimização e gerenciamento de consumo de bateria. Todas essas estratégias resultam em uma maior autonomia de uso. Na parte de armazenamento, o smartphone conta com 16 GB de armazenamento internos, algo que já é um padrão do mercado para os dispositivos de sua categoria. Para expandir essa capacidade, está disponível um slot para cartões microSD de até 32 GB, o que é suficiente para a maioria dos usuários armazenarem suas fotos, vídeos e músicas, além dos arquivos pessoais. Os 16 GB internos também são suficientes para que a maioria dos usuários instale os seus aplicativos mais importantes. Para os gamers, esse espaço pode ser insuficiente, mas relembramos que esse dispositivo não é exatamente voltado para os jogos. Para quem tem esse objetivo em mente, é melhor pensar em outras soluções. O Lenovo Vibe K5 recebe um processador Qualcomm Snapdragon 616 Octa-Core, trabalhando com gráficos Adreno 405 e 2 GB de RAM. É um conjunto técnico muito interessante, levando em conta seus propósitos e seus concorrentes de mercado. O desempenho geral do dispositivo é considerado positivo, com poucos lags e nenhum travamento. A experiência de usuários está garantida para a maioria dos usuários que querem instalar os seus aplicativos de redes sociais, consumo de conteúdo multimídia, streaming de vídeos e jogos básicos. A sua relação custo-benefício é muito interessante. É claro que o grande desafio da Lenovo é se apresentar efetivamente como uma alternativa para o mercado brasileiro. Muitas pessoas não conhecem a marca no mercado de smartphones, e alguns problemas pontuais do Lenovo Vibe A7010 podem atrapalhar no processo. Mas pelo menos nesse período de duas semanas em que testamos o produto, a impressão que fica é que o Vibe K5 pode ser um modelo que pode apresentar a empresa para um público maior. Mas para isso, a Lenovo precisa apresentar a sua proposta com eficiência e simplicidade. Por fim, o Lenovo Vibe K5 é recomendado para os usuários menos exigentes, que querem um smartphone competente para as atividades mais básicas, como navegação na internet, redes sociais e jogos básicos. Apesar de contar com uma interface customizada, o dispositivo também oferece a possibilidade de utilização da Google Now Launcher, entregando assim uma experiência mais próxima do Android, tal e como a gigante de Mountain View imagina. Também é um dispositivo recomendado para quem quer se distanciar um pouco das marcas mais tradicionais, buscando alternativas que oferecem um hardware similar, mas com um preço um pouco menor. É claro que essa aposta tem um preço. Um deles é contar com um suporte que ainda gera dúvidas em muitas pessoas, além de uma incerta política de atualizações do Android. Além disso, o consumidor terá que confiar na Lenovo, empresa que não tem tanta tradição no mercado de smartphones, mesmo com o expertise da Motorola a serviço deles. Para esse e outros reviews de tecnologia, acessem targethd.net, siga o blog no Twitter, no arroba targethd, assine esse canal de vídeos no YouTube, e eu sou o Eduardo Moreira. Se você quiser me seguir no Twitter, é só acessar o arroba o Eduardo Moreira, tudo junto. Um grande abraço para todo mundo, e até a próxima! Um grande abraço para o nosso canal!